Estamos aqui na Câmara Municipal de Apuiarés, conversando com a vereadora Margarida, a sessão da Câmara terminou agora, vereadora, e a gente viu que a senhora apresentou um projeto de importância, que é exatamente para a criação aqui da regulamentação do trabalho de taxista aqui no município. Vereadora, explica como é esse projeto, a importância que ele tem. Tem uma importância muito grande, né? A gente vê hoje nossos cidadãos, filhos de Apuiarés, que para sustentar suas famílias, eles precisam desse trabalho, porque não tem seus empregos, não são forçados, não são prefeitos, não são autônomos. Às vezes a gente fica indignada em ver um cidadão, que ele tem seu veículo, ele paga seu imposto, ele paga tudo em dias, e ele não pode fazer uma votação, por causa das perseguições do Detran. Então, assim, há muito tempo eu venho observando, ali, quando eu chego em Fortaleza, os taxas das outras comunidades, os outros municípios têm legalizado. Eu, ultimamente, já tenho conversado com o pessoal do Pentecoste, que também agora, dia 30, dia de setembro, né? De outubro, foi o projeto do vereador vice-presidente do SUSA, para legalizar o Pentecoste. E eu conversando com eles, conversando com lotações daqui, e eu resolvi também fazer isso. A gente tentar legalizar, passar de locação, legalizar o serviço de taxa municipal, para que eles se sintam mesmo cidadão no seu direito de trabalhar e operar o digno. A gente viu hoje um pai de família, ele tem que sair daqui a quatro horas da manhã, arriscando sua vida, para fazer seu trabalho, seu ponto de cada dia, com medo da fiscalização. Tem que voltar ao meio dia. Eles não têm hora. E a partir do momento que for legalizado o serviço de taxa dos municípios, eles vão trabalhar dignamente, não vão ter mais que sair se escondendo de madrugada, vão sair no horário correto, ao lado de sete horas, às seis horas. Isso é muito importante, até pela segurança do próprio ponto de vista. Ô, vereadora, alguns dias atrás, a senhora também falava da questão lá do pé dos ferrotes, uma situação do alfalto d'água. Eu gostaria de saber da senhora, que a senhora mora aqui no município. Como é que está a situação, Rui, vereadora? Graças a Deus, graças a você, que nos deu apoio, a minha valedora Cristina, que quando eu liguei para você, eu disse que eu queria que você perguntei a sua disponibilidade, você e com a gente, daquela comunidade, para a gente conversar com os moradores, com a comunidade, para a gente ver a situação. Porque as pessoas ligavam, que estavam sem água. E, às vezes, quando a gente vem e fala aqui na Câmara, e, às vezes, as pessoas acham que a gente está com a perseguição política. Mas você foi indo com a gente, você constatou, você entrevistou com os moradores e, realmente, o problema é muito sério, a falta de água. E, hoje, nós estamos há 15 dias, né? Fez ontem 15 dias, na quinta-feira, que você esteve lá com a gente. E, até hoje, eles estão tendo água todos os dias. Então, assim, era, assim, perseguição, né? Política. E os moradores daquela comunidade, eles tinham água pela adutora, que não era bem distribuída. Tinha os carros-pipa, que também não chegavam direitinho para eles. Era o maior distribuído, o chico dos carros-pipa, que estava pouco caro. E a água era tão grande, que hoje não precisa mais nem buscar o pico. Há 15 dias, estão terminadas, todo dia, só pela adutora. E eu quero, desde já, agradecer a você, que não é só a adutora Margarida, a adutora Cristina, que está de parabéns por esse trabalho. E sim você, que mostrou, que veio também, que foi mostrar o sofrimento daquela comunidade. E, hoje, eles estão felizes, em nome deles também, para agradecer a você.